Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar hoje sobre qual é a melhor corretora para criptomoedas. A gente vai falar aqui sobre corretoras centralizadas. Então, eu vou falar sobre a corretora que eu uso, vou dar os motivos. Eu acho que eu já falei dela em outros vídeos, mas esse é o vídeo que eu estou realmente recomendando ela. Não é o vídeo patrocinado, não é o vídeo pago, mas se eles quiserem me patrocinarem, me pagarem e depositarem alguns bitcoins ou eternos na minha carteira, eles podem ficar à vontade. Mas, quando eu comecei lá, há muito tempo atrás eu usava Binance, mas eu acho que a interface deles não é tão legal, não é tão intuitivo, não é tão fácil. E eu passei a utilizar a Coinbase há mais ou menos uns dois anos atrás. Então, eu tenho usado a Coinbase, é bem legal, tem servido bem para os meus propósitos, porque eu quero fazer. Então, é fácil de você comprar ativo, é fácil de você liquidar, vender o ativo. Você pode colocar a grana por Pix lá, você pode sacar a grana por Pix também. Então, é muito fácil fazer movimentações e transações. Você pode enviar para a sua MetaMask, fazer suas pools de liquidez. Pode remover a liquidez, voltar o dinheiro para a MetaMask, depois a MetaMask mandar para a Coinbase, depois a Coinbase vender no Pix e receber o dinheiro na sua conta. Tudo de forma fácil, tudo pelo celular, tudo na palma da mão. Então, eu gosto muito da Coinbase. Um plus que eles têm também, é quando tem alguma criptomoeda nova, quando tem algum ecossistema novo, eles dão bônus de aprendizagem. Então, é um dólar, dois dólares, cinco dólares, para você responder uma pergunta, duas perguntas, três perguntas. Então, eu acho bem legal isso. Eu já ganhei alguma graninha ali, respondendo perguntinhas ali da Coinbase, e respondendo esses quiz que eles dão, esses bônus de aprendizagem. Então, qual é a melhor corretora de criptomoedas? Na minha opinião, a Coinbase. Você não paga nada para abrir conta, é claro que eles vão te cobrar um spreadzinho ali quando você for comprar, um spreadzinho quando você for vender, mas esses spreads, essa diferença entre compra e venda, é o que é o lucro da corretora, né? É como se você fosse em uma casa de câmbio, se você for comprar dólar, é um preço, e se você for vender dólar, é um preço. Então, se você vai comprar Bitcoin, vai ser um preço, e se você for vender Bitcoin, é outro preço. Então, a minha corretora preferida hoje é a Coinbase. Recado final. Quer aprender a fazer tudo dentro da Coinbase? Quer aprender a fazer todo esse processo que eu falei de comprar cripto, vender cripto, fazer pool de liquidez, gerar renda passiva, seja com pool de liquidez, seja com staking de criptomoedas, quer aprender tudo sobre cripto, eu estou lançando um curso, está ficando bem legal, link aqui embaixo na descrição do vídeo, só para quem preencher esse link de pré-inscrição vai ganhar um desconto exclusivo lá para adquirir o curso, beleza? Então, esse era o recado final. Se está gostando dos vídeos, se está gostando do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Valeu, tchau, tchau.